muito bem bom só pra finalizar a gente saiu na Folha de São Paulo você viu? eu gostei da matéria eu sou nóis toda hora eu entro no Google e procuro lá quem fora do PCO quem escreveu sobre o PCO mais ou menos há umas 19 horas tem horário aí tinha 2 minutos que ela tava no ar eu vi foi 20 e 30 20 e 30 20 e 30 não posso nem falar que eu tava olhando isso aqui bem no meio da minha reunião vou ser queimado aqui o filme tava no meio da reunião olhando a batalha no intervalo da reunião a matéria é interessante eles trazem um dado quando eu li a primeira vez eu falei como é que eles sabem dessas coisas mas eu vi que a gente fez matérias eles anunciam o nosso plano de quantos filiados a gente quer no próximo período deixa eu abrir a matéria que ele tem umas informações legais deixa eu abrir aqui aqui ó o PCO PCO projeta salto do número de filiados por apoio ao arrumado o PCO estima crescer 66% em número de filiados até o final do prazo previsto pela lei para disputa da eleição desse ano 6 de abril então se você quer ser candidato do PCO tem até esse mês todinho demais dá pra se filiar liga pra gente liga pra gente na sua cidade qualquer local do Brasil se você quer ser candidato só não vai ter eleição dentro do DF porque também não é culpa da gente o aumento viria sobretudo na esteira dos posicionamentos da legenda de esquerda contra Israel e a favor do Hamas a base inicial é modesta de 6 mil filiados a previsão é chegar a 10 mil parece que a matéria é do PCO cara não é porque iniciou o Hamas de grupo não, tudo bem a base inicial é modesta de termos 6 mil filiados nesse mês de março se você não está filiado ainda leve em conta o que está falando aqui na Folha de São Paulo a previsão é chegar a 10 mil no próximo mês o partido a matéria toda vou acabar a matéria o partido tem recebido destaque desproporcional ao seu tamanho ao organizar manifestações em defesa do grupo terrorista palestino isso aqui é um elogio porque todo mundo sabe que só tem o PCO que defende a Palestina ou seja só a gente defende o Hamas o resto é tudo conversa fiada no mês passado o presidente nacional da legenda Rui Costa Pimenta encontrou-se com Ismail Ranier líder da ala política do Hamas no Catar isso aqui é a matéria da Folha acho que a gente comprou essa matéria só que a gente chama o cara de terrorista o Hamas então não foi nossa mas é isso aí pessoal a Folha divulgou o nosso plano secreto de filiar 6 mil pessoas nesse mês de março deixa eu só agradecer